Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje pessoal, eu vou limpar o chão da minha casa e eu vou mostrar pra vocês como eu limpo o azulejo dessa casa. O que eu uso pra deixar tudo brilhando bem branquinho, pra remover toda a sujeira, como eu deixo com um cheirinho maravilhoso. Então se você gosta de vídeo como esse, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma dica. E que Deus abençoe a vida de todos e bora lá pra esse vídeo? Vamos lá limpar o chão comigo, eu vou mostrar pra vocês a sujeira que tá pessoal, porque ontem eu fiz fritura aqui, então na cozinha tá cheia de gordura. Eu vou te dar uma dica bem legal como você remover a gordura do chão, como tirar aquela sujeira bem feia mesmo, deixar tudo brilhando. Então pessoal, como eu falei, eu vou mostrar aqui ó, esses aqui ó, são quebradinhos tá pessoal, mas isso aqui é sujeira, tá bom? Ó, sujeira mesmo, ele tá bem sujo, bem engordurado o chão, olha só, bem sujo mesmo. Então a gente vai limpar e vocês vão ver como vai ficar isso daqui ó, mas tá bem sujo essa cozinha, olha isso. E eu vou mostrar também o piso do banheiro pra vocês, que vocês podem também usar no banheiro. Vamos lá pro banheiro que eu vou mostrar agora pra vocês. O banheiro também deixei ficar bem sujo mesmo, pra vocês verem como a gente vai limpar essa sujeira, essa inhaca do banheiro. Olha só pessoal, como tá bem sujo, eu deixei as crianças brincar na terra e vim tomar banho. E olha isso pessoal, olha a sujeira que tá esse banheiro. Eu vou mostrar até aqui pra vocês ó, olha isso. Olha que sujeira pessoal. E vocês vão ver que eu vou só passar um paninho mesmo e vai tirar toda essa sujeira, toda essa craca aqui que tá aqui. Vai tirar e vai ficar super brilhoso, tá bom pessoal? Então vocês vão acompanhando aí comigo, porque vocês vão ver o resultado depois, tudo certinho. Então vamos lá pegar o balde, o pano, né? E os produtinhos que eu vou usar, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Se você já tá gostando do que eu já tô te falando que a gente vai fazer aqui, já se inscreve no canal. Já deixa o seu gostei aí pro YouTube entender que você tá gostando dos meus conteúdos. E comenta aí se você já usa essa misturinha pra limpar o seu chão. Me fala de que cidade você tá falando, tá? Pra mim saber até onde tá chegando esse vídeo. E vamos lá pessoal. E eu desejo que o seu dia seja abençoado por Deus. Tá bom? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E vamos lá pra esse vídeo. Vamos lá. E aqui na minha sala não tem muita coisa. O chão tem alguns quebradinhos assim também. Mas aí depois a gente vai passar pano aqui na sala. Eu não tenho muito móvel aqui na sala. Tá com meu sofá, sandalinha do meu nenê. Tá bem bagunçado o chão. Porque todas as pessoas que já é mais velha no canal sabem que eu me mudei, né? Pro Paraná. E ainda minhas coisas não veio pessoal. Por isso eu não fiz vídeo mostrando tudo ainda. Porque não veio ainda tudo. Só tem um sofá aqui. Mas eu vou passar um pano aqui. Depois eu vou mostrar essa sala pra vocês também. Tá bom? Então vamos lá. Então pessoal, eu tô aqui já no tanque, tá? Eu peguei uma bacia ou balde, né? O que você usa aí. E a gente vai colocar. É um tanto bom e é onde você vai limpar, né? Então pessoal, então eu vou encher até aqui, ó. Aí eu já volto mostrando pra vocês o que eu vou misturar nessa água. Pra que venha ficar o chão bem limpinho. Aí pessoal, já encheu. Agora o que eu vou usar? Detergente. O que você tiver na sua casa. Qualquer um. Eu tenho esse daqui. Hoje eu vou usar esse daqui. Não tem problema, tá? De qual a marca, que cor. Então o que nós vamos usar? Nós vamos colocar duas colheres de detergente. Como eu tô filmando, com uma mão, eu vou colocar uma aqui. Espero que vocês consigam ver bem certinho. Porque filmar e colocar é bem ruim. Mas eu vou colocar mais uma aqui, ó. Bem cheia, tá pessoal? Duas colheres. Aí ele vai fazer uma espuminha, né? Vai limpar, vai tirar sujeira. Com certeza. E o que a gente vai fazer pra remover a gordura? É ajudar a tirar sujeira. E deixar o piso bem brilhoso. Bem limpinho. Higienizado. O que? O vinagre de álcool, pessoal. Pode ser o que você tem na sua casa. Eu prefiro o vinagre de álcool, tá? Mas pode ser outro vinagre que você tem aí na sua casa. Mas eu gosto muito de vinagre de álcool, tá? Então, agora a gente vai usar o quê? Eu coloquei uma xícara, ó. Bem cheia mesmo. Pelo tanto de água que eu tenho aqui, ó. Aí você vai dar uma mexidinha. Só. E agora a gente vai pegar um pano de chão. E o rodo. E bora lá limpar esse chão todo sujo. E deixar tudo limpinho. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra deixar um cheirinho também. Então acompanha esse vídeo até o final. Então, pessoal. Agora eu peguei aqui um pano. Pano de chão. Os nossos panos de chão é aquela toalha que você já não usa mais, né, pessoal? O meu é esse. Não sei se o seu é. O meu é uma toalha, ó. Que eu não usava mais. E agora vai ser o meu pano de chão. Mas tá bem limpinho, tá, pessoal? Tem que ficar sempre lavando ele direitinho pra deixar ele bem limpinho. Agora eu vou levar aqui, ó. Que eu vou começar a arrumar essa bagunça aqui, ó. Então eu vou tirar todas essas coisas daqui. Tá? Vamos tirar todos os champunhos e cranes e tudo daqui. E eu vou mostrando pra vocês a sujeira que tá aqui. A realidade mesmo. Tá bem sujo, tá, pessoal? Aqui, ó. Então agora a gente já vem com o pano. E vamos limpar isso aqui, ó. Aí. Botou isso aqui no pano, ó. E vamos colocar aqui no rodinho. E a Andressa tá filmando, né, Andressa? Fala oi. Oi. Agora a gente vai ali pro banheiro, pessoal. Aqui, ó. Oi. O Andressinho também tá falando oi. E eu já vou limpando assim. Tá bom? É, a mamãe tá limpando. Olha ali, pessoal, como que vai saindo a sujeira. Filma lá, Andressa. Olha isso, ó. Olha a sujeira do canto que eu não passei ainda. E olha a cor do pano, Andressa. Meu Deus. Olha a sujeira, pessoal. Agora vamos ali no cantinho. Tirando assim, ó. Comente. Sai tudo. Às vezes você não quer lavar tudo. Você quer passar um paninho, né, pessoal? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tirar tudo essa zinhaca. Eu gosto sempre de passar uns três paninhos. Um bem molhado, igual esse que eu tô passando. Agora vem aqui, Andressa. E agora a gente vai... Olha só, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Olha a sujeira do pano. Vocês estão vendo? Que tá bem sujo mesmo. Então, vamos lavar ele de novo. E vamos lá passar mais uma vez. Então, olha aí, pessoal. Olha só como já ficou ali. Olha que branquinho e brilhoso que ficou. Por quê? O vinagre de álcool elimina todos os germes e bactérias, pessoal. E fica limpinho o chão. Olha só que perfeição que fica, né, pessoal? Vocês viram a sujeira que tava. Então, tirou toda a sujeira. Agora tenho que limpar aqui, né, pessoal? Ainda, ó. Então, eu vou colocar a minha... Ali no cantinho dela, onde ela estava aí, ó. E olha aí. Tudo bem limpinho. Tudo bem brilhoso. Agora a gente vai pra essa parte aqui. Vou passar o pano molhado aqui agora, né? Pra tirar essa sujeira. E vocês vão acompanhando aí. Com o pano bem molhado, a gente vai começar essa segunda etapa aqui. Segunda partezinha aqui, ó. Mas vocês já vão vendo que eu... Conforme eu vou passando o rodo com o pano, vocês já vão vendo que vai sair toda a sujeira. Vocês estão vendo? Esse é o primeiro pano que eu tô passando, tá, pessoal? Olha aí. Olha isso, já. Ficar muito limpinho mesmo. E eu já venho e depois eu vou mostrar lá na cozinha, gente, tirando a gordura. Passando na sala e depois eu vou vir ainda pra deixar um cheirinho nessa casa. Agora vamos limpar o chão dessa sala, né, pessoal? Tem lugar que é riscado, ó. Eu azulejo que é machucado, estragado, né, pessoal? As pessoas puxarem imóvel, né, como todos sabem que aqui é alugado. Então é assim, né, pessoal? Mas vamos tirar toda a sujeira. Eu já mostro a sala. E aí a gente vai pra cozinha, tá bom? E aí a gente vem finalizando com um cheirinho. Olha só a cor desse pano, pessoal. E olha como vai ficando limpinho. Então vamos lá. Vamos limpar. Agora, pessoal, chegou a parte da cozinha, ó. Que tá bem suja. Mas aí a gente vem com o pano bem molhado mesmo, tá, ó. Bem molhado, ó. E aí você vai esfregando. Você já vai vendo que vai limpando, tá, pessoal? Você já tá vendo já que tá saindo a sujeira, tá? E a gente vai terminar aqui. Vai torcer o pano. Vai passar mais um, né, pessoal? E ali vai removendo toda a gordura que tava aqui na cozinha. E vai ficar tudo muito branquinho e brilhoso. Então, pessoal, olha a cor dessa água. Mas limpei tudo. E ficou tudo bem limpinho. Já vou mostrar pra vocês. Vou jogar essa água agora, tá? Pra vocês verem que a gente tá fazendo mesmo tudo assim, ó. E agora você vai finalizar. Porque você não pode misturar no cheirinho o desinfetante junto com essa misturinha, tá? Você tem que limpar primeiro e depois vir com o desinfetante. Eu vou mostrar qual que eu uso, ó. Tá até no final. Eu uso esse. Ele tem um perfume prolongado. E eu amo esse cheirinho. O que que eu vou colocar, ó? Ó o tanto de água. Já tá bom aqui o tanto de água, tá? Então, eu vou colocar o quê? É tipo uma tampinha. No olhômetro aqui, ó. Uma tampinha, tá? Pra dar aquele cheirinho gostoso agora na casa. E agora a gente vai lá pra passar esse paninho com um cheirinho maravilhoso. E eu vou mostrar pra você o resultado final. Como agora só é o cheirinho, pessoal. Olha só. Olha o corredor como que tá. Eu só venho passando mesmo só com o cheirinho. Aqui já tá o banheiro. Olha o brilho que tá esse chão, pessoal. Olha só. Tudo branquinho. Então, você só vem mesmo pra finalizar com o cheirinho, tá? Mas olha só. Que delícia e que cheirinho de casa limpa. Higienizada. Tudo limpinho mesmo, pessoal. Ó a aguinha com o cheirinho aqui. Aí você vem, torce e passa de novo. E eu já mostro tudo finalizado com esse cheirinho agradável. Pena que você não consegue sentir aí. Mas tá maravilhoso. Olha aí, pessoal. Finalizado. Olha o brilho desse chão, pessoal. Olha o banheiro. Que limpinho que tá. Vocês viram que eu só passei o pano, né, pessoal? A gente não lavou o banheiro. Eu ensinei você a fazer essa misturinha. Se você tá com pressa, não quer lavar nada, quer só passar um pano e deixar tudo brilhando. Olha isso. Que maravilha que ficou esse chão, né, pessoal? Ficou perfeito. Muito brilhoso, limpinho, cheiroso, higienizado. Porque o vinagre de álcool, ele ajuda, pessoal. Ele elimina os germes, bactérias. Olha só a sala, pessoal. Comenta aí o que você achou desse resultado. O que você achou dessa misturinha pra facilitar a sua vida. Não precisa lavar. Se você tá com pressa, usa essa misturinha que é perfeita. Vai limpar e vai deixar perfeito o seu chão. Como tá isso daqui, ó, pessoal. Vamos pra cozinha, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só como tá brilhoso o chão da cozinha também. Tá bem brilhoso, bem limpinho. Sem nada de gordura. Olha aí, pessoal, que dá pra ver tudo, olha. Sem nada de gordura. Limpinho, cheirosinho esse chão. Tá perfeito. Então comenta aí o que você achou desse resultado. E até a próxima dica e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de todos. E tchau!